E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje aqui eu tô com um amigo especial aí Que veio jogar comigo, o BrownStars E aí, Iago, beleza? E aí, Brunão, firmeza, mano? Tranquilo? Tá fazendo barulho, hein? Tá muito louco, cara, o negócio tá bacana A gente tava conversando aqui A gente tá realmente aí curtindo demais O jogo tá bacana E eu tô aprendendo ainda Tô aqui com o meu velhote aí jogando umas bombinhas Dinamite O Iago já tá com um ursão aí, né, meu? Isso, esse ursão é forte, meu O cara é poderoso Vamos ver, vamos ver como vai ser Cara, uma coisa que é muito legal Que a gente mexeu agora, descobriu aqui Que dá pra você convidar amigos, cara Você coloca um códigozinho ali Você monta como se fosse uma party, né? Uma salinha que você junta três pessoas e joga junto Isso é muito bacana, né, Iago? Independente do clube que você tá Você pode estar em qualquer lugar do jogo Você vai conseguir entrar na sala e jogar com seu amigo Cara, é muito bacana Esse código tá lá em cima, ó Roomcode XRR Esse é o nosso Pra entrar no nosso Tem até uma vaguinha ali Mas de boa Ô Iagão, vamos jogar Ó, antes de tudo O canal do Iago tá aqui na descrição Então se você não conhece aí o canal Royale News Molequezica também Recomendo E é isso aí Clica aí e vai pra lá, né, Iago? Com certeza Se inscreve lá Dá uma passada lá Que nós vamos fazer barulho nesse jogo Vamos jogar bastante aí Jogar várias zoeiras E vamos trazer mais convidados aí Pra gente jogar junto Então vamos brincar uma aqui, né? Vamos jogar uma rapidinho aí Vamos jogar uma da hora Bora, simbora I'm ready I'm ready Vamos lá, vamos jogar aí o Brawl Stars Que o negócio vai ser muito louco, mano O Iago já tava me dando umas dicas aqui de como jogar Vamos ver se é o melhor aí, né, mano? Tá doido Passei a madrugada inteira jogando esse negócio aqui Você é louco, mano Eu fui dormir seis da manhã O Iago ainda ficou Você é louco Com certeza O negócio tá doido, mano Mano, uma coisa, velho Chegou aqui A galera, o que a galera faz? Pega o cristal que tá ali e sai correndo Mano, chega já arregaçando Nossa, mano Nossa, mano O cara me pegou na trairagem, mano Vou rir já O cara me pegou na trairagem, mano Vamos lá, vamos ver se eu consigo Esse cara deles aí é muito forte É o lutador, parece, né, mano? Olha lá, olha lá Ele pula, mano Ele pula Ele pula, mano É, a ult dele ele pula Nossa, mano, cê é louco Sai, sai, eu vou perder Eu vou perder, vou perder Sai, 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 sai Nossa, não consegui fugir Meu Deus Mateu o luteador aí Matou o maluco, né? Se pega mais Vamos lá, vamos lá O objetivo aí Eu já tinha falado no vídeo Acho que o Iago também falou Mas é juntar dez Dez diamantes, né? Pra eu poder pegar dez diamantes Opa, mata, mata Boa, matou Exatamente Esse jogo é assim, né? Você pode tá perdendo Pode tá ferrado Se você matar um cara Que tem muito diamante Você vira o jogo inteiro Vira o jogo, né? Vira o jogo É... Tem que saber controlar A defesa e ataque também Pra você não perder Tipo eu agora quase Nossa, mano Eu não sei como eu perdi, mano Não sei como eu não perdi Boa, mano Boa, matamos os caras aí Sim Ficar ligeiro nos diamantes aqui do meio Tá bem disputado o joguinho Olha o pulo Olha o pulo Nossa, olha o pulo, mano Filha da mãe, cara Cara, olha que apelão, mano Olha que apelão Meu Deus Esse maluco é apelão Vai morrer, vai morrer, vai morrer Não, não, não Nossa, o cara veio proteger ele Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Nossa, foge, foge, foge Fugir, fugir Olha o tiozinho correndo que não é louco Aí, não morrer Não morrer Não morrer Olha, tem dois diamantes Nossa, moleque Nossa, moleque Aí, aí, tem dois Três, dois, um Tem que matar Ah, Matt's over Ah Mano Cara, esse lutador aí é muito apelão, cara É um bicho forte, bicho forte Caraca, mano Cê é louco, mano Que doideira, mano Que doideira A gente precisa ganhar uma aí, mano Não, nós vamos ganhar Aqui nós vamos ganhar Pelo amor de Deus Vamos ganhar, vamos ganhar Quer ir outra? Quer ir outra? They are ready aí Dá pra mudar, ó Se você clicar no boneco Você muda o personagem É, você troca o personagem Qual será que é melhor? Dinamite? Chelly Cê tem só os dois? Só os dois, mano Tô fraco ainda Putz, então Ah, acho que o que você tiver mais controle É afinidade, né, meu? Parece o ursono aí, mano Eu vou nele, eu vou nele de novo, vai Vou nele, mano Bom, vamos lá O ursão ali tá embaçado, hein? Tô indo, tô indo Isso é forte Vamos lá, vamos que vamos Vamos tentar ganhar uma aí Pra gente ver como fica aqui Eu quero melhorar meus personagens também Tem bastante coisa pra fazer, né, Yara? Sim, tem muita coisa Você melhora Melhora personagem Dá pra ganhar personagem, mano Ele tem três tipos de melhora, né? Melhora o super, né? O especial dele O dano Ou a vida Ou a vida, né? Cara, a gente tava conversando Tem muita coisa a melhorar ainda no jogo, cara Tem muita possibilidade Ai, caraca Mano, tem uns caras que tão muito apelão, mano Esse lutador tá complicado Tá difícil de lidar, velho Tá bem complicado Cara, o cara parece que gruda em você Não deixa você andar, mano Nossa senhora, o que que é isso? Olha isso, mano Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo aqui Ah Vamo, 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 vamo Esse fogueteiro aí Esse maluco do foguete também é forte, meu Caraca, mano Esse surto aí é muito difícil, mano Meu Deus, o cara correndo que nem um louco, meu Ai Mano, o cara gruda em você Não deixa você sair, mano Esse King Bird Deixa o jogador morrer ali, ó Tem que pegar aquele lutador Ele tá com quatro diamantes Mata, 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 mata Ah, tem que matar Ah, não vai escapar, não Não vai escapar, não Filha da mãe, mano O cara não morre Cara, esse cara do pulo aí é animal, né? Não é possível, cara Matou, matou, aê Vamo virar isso aqui Agora tem que matar a mina do urso Mata, 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 mata Caralho, o cara não morre, mano Olha, o cara não morre, mano Olha, o cara não morre, mano Caraca, mano Já tô dando rage no jogo logo no começo Ah, mas é É assim mesmo Esse urso não morre, mano Morre, urso Morreu Boa Nossa, olha o tanto de diamante ali em cima Nossa, mano Eles pegaram tudo Ferrou o cara do fogueteiro Tem que matar o cara dos 10 diamantes Tem que matar o cara dos 10 diamantes Vixi, é o fogueteiro É o fogueteiro Agora Não, pior que eles tem Eles estão com uma line deles muito forte, mano Cê é louco Sim, sim É, a combinação de personagens é tudo, meu A combinação deles tá muito É, já era, zerou, mano Cê é louco, mano Tá apanhando aqui, mano Os caras arregaçaram Olha, mano Mas também esse cara do foguetão aí Cê é doido, mano É muito forte, é muito forte Cara, que apelão, mano Juntou os melhores aí Os três melhores do jogo aí Nossa, cara Que absurdo Ó, só porque a gente começou a gravar Perdeu duas ali Tinha ganhado uma Exatamente Vamo lá, vamo Porra, que merda, hein Eu tô de boa Vamo lá, vamo lá Vamo lá, dá pra Dá pra ganhar um Dá pra ganhar um, dá pra ganhar um Vamo lá, pelo amor Com certeza Cara, eu preciso pegar uns personagens top desses daí, cara Ó, vamo que vamo Tem ali, ó Chegou aqui Que Deus, cara Já começa a arrancar um regaço aqui Pra arrancar uma vida, ó Já vai morrer uma Nossa, nós estamos com Nós estamos com lutador aqui Vamos ver se ele faz alguma coisa, né Aí ajuda, aí ajuda O lutador é muito forte, cara Já morreu Nossa, quase Ai, mano Alguém acertou? De longe Nossa É o lutador deles, mano Cê é louco Cara, esse lutador é absurdo É muito forte É, eu acho que o meu especial aqui não é muito bom Não Ele não tem precisão O seu? É, não sei Eu jogo a bomba Se o cara sair do lugar que a bomba tava, já era Aham Peguei um aqui É, eu vou ter que mudar pra Shelly, mano Cê é louco É, a Shelly é boazinha no começo Ela te deu um personagem bonzinho, né Hum, deixa eu ver Tá Queria um mais top, mano Cê é louco E essa ursinha não é tão, tão, eh, topzona assim Eu queria pegar um Eu queria pegar um Sim Olha o urso, mano Ele matou, ele matou o urso Ai, caraca Olha esse, mano Esse lutador é animal E olha a vida do urso Não perdeu quase nada Vou soltar dois ainda, ó Dois ursos em casa Ah, não Quando você solta um morre o outro É o seu especial, é isso? É o meu especial Ó, só segurar agora Ai, caraca, perdi, mano Vamo, 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 vamo E o lutador deu um grau ali, calma Vou subir aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá pra cima, vamo lá pra cima Tá curso ali no meio Arregaçar mesmo Lá vem o lutador E agora segura, agora segura Putou o lutador do cara aqui Nossa, nossa, foge, foge, foge Meu Deus, o cara quer me pegar, tô com 80 de vida 150, vamo, 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 vamo Vira pra trás e começa a arregaçar Ai, eu pulo o dedo Ah, não Ganhamos três Tem que segurar, tem que segurar Segura isso aí, mano Nossa, um Nossa Caramba Mano, que absurdo, mano Sai louco Ganhamos, ó Que fim Meu Deus Meu Deus, cara, que doideira, mano Mas ganhamos Ganhamos Com certeza Cara, combinação de personagens Eu percebi que é muito importante Muito, muito As vezes o cara tá com uma combinação boa É quase impossível de chegar junto neles Que loucura, mano Ó, e chega em 100 moedas, desbloqueia um baúzão, é isso? 100 moedas desbloqueia um baúzão E vale a pena abrir, não vale? Vale, é, é só pra isso que moeda serve É só pra isso, né, não tem outro jeito Então vamo abrir uma agora Nem poupar Então vamo abrir uma agora Abre aí, abre aí Vamo ver, vamo ver o que eu ganha Tô saindo aí, vamo torcendo aí Vamo torcer pra pegar um forte Aí o ursão ou Ou o lutador O lutador era bom Porque combinava com o teu urso aí, dava bom Sim, nossa Mano, fogueteiro Fogueteiro, moleque Quem? O Brock, o fogueteiro Aquele que solta Nossa Todo mundo jogando com ele, mano Agora sim, mano Agora deu bom Agora eu gostei Agora vai Deu até um ânimo, mano Cê é louco O Brock É o terceiro ali do esquema Que da hora, mano Que da hora Quer mais um, né? Ah, se quiser testar o Brock aí Vamo testar o Brock Ai, caramba, não Not Red Peraí Bom, peraí Deixa eu ver Brock Beleza, testando Beleza Vamo lá, vamo testar o Brock E finalizar aqui com uma vitória se Deus quiser Vamo ver o que vai dar Exato, aí cê fala se é tudo isso mesmo, né? É, vamo ver, vamo ver Aí eu jogo mal com o bagulho e já era Vamo lá, vamo ver aqui Deixa eu ver Caraca, que da hora, mano Tem um personagem da hora Deixa eu ver o golpe dele Nossa, cê é louco Parece ser bom Vamo ver se Se encaixa Vietão ali Ih, já matamos dois aqui Nossa, sabe que da hora? Ele ataca de bem longe, mano Ataca de muito longe? Ô, louco É, o alcance da arma dele é muito forte Muito alto Uhum Tem um outro Brock aqui Puta, nós estamos fazendo um estrago aqui, hein? As vezes você tem que tá fugindo Você tem que tacar um Atirar ao mesmo tempo Opa, matamos Boa, Iago Matou o maluco Aí sim Tá, vamos tacar mais um urso Mano, tem dois ursos Vai ficar dois ursos em campo É isso, mano Nossa, ele é muito forte aí, mano Ai Ai, não dá Nossa, mano, cê é louco Cê tá matando todo mundo, mano Caraca, mano Tão estrago, mano Dois ursos em campo, hein? Cê é louco Olha o nosso time, mano Tamo bem, mano Esse jogo tá fácil, mano 3, 3, 3, mano Olha os caras ali no meio do mato Ih, morri Pegou uns cristal ali no meio Nossa, os cristal, os cristal, os cristal Pegamos Caralho, moleque Nossa, 15 Jesus Olha o cara atacando coisa Mano, o alcance do foguetão é muito longe Nossa, mano 8 segundos 7 segundos Boa, boa, moleque Vamos, vamos, vamos Segura esse Brock aqui Ai, caraca, nossa, morri Ih, caraca Deu ruim Não pode cantar vitória não, mano Que o negócio é treta É, então Morreu um, já era Já é pra virar o jogo Putz, morri Ah, os caras Ah, morreu também Nossa, pegamos, pegamos Peguei É muito frenético esse jogo, velho É muito frenético Mano, eu peguei quatro E o maluco pegou os outros Mano, o cara é doidão O cara tá indo pra cima, mano Não faz isso não, amigo O cara tá com oito cristal Sai daí Sai daí Que louco, mano Ah, se ele morrer, meu Se ele morrer, ferrou Não, segurou, mano Vamos ganhar, vamos ganhar Boa Aê, vai vendo Que isso Boa, mano Conseguimos Conseguimos Vitória total Vitória E o Brock é bom mesmo? Cara, é bom, mano É bom Aí sim, assim Cara, me encontrei com isso aqui, cara Curti, curti Muito louco, né Da hora Vou treinar bastante, tentar melhorar ele Dá pra dar uma reanimada, hein Dá pra dar uma correria, cara O teu tá no nível 5 Aquilo lá é nível, Iago Acho que é nível, né Que ele tá do lado do seu personagem ali Sim, é nível, é nível Boa O meu tá 1 ainda, mano Imagina, eu gostei Eu não sei se você percebeu que Os ranks, eles são separados, né Pra cada personagem Então, tipo É, sim, cara Muito louco, cara É isso aí, valeu Foi da hora Ganhamos, perdemos duas Mas viramos no final e ganhamos duas Boa É, tranquilo Show de bola Valeu, Iagão Obrigado aí pela participação Vamos continuar jogando agora Só que é offline Com certeza Valeu, Bruno Valeu, Iago Obrigadão por tudo Pessoal, passa no canal do Iago Link tá aqui na descrição também Tá aqui nos cards Passa lá, se inscreve lá Que o moleque vai jogar lá também E a gente vai aparecer no canal de todo mundo aí Então é isso, rapaziada Obrigado, tamo junto É nóis Um abraço Fui Valeu Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...